Então gente, no programa de hoje nós estamos falando sobre terapia breve. Algo a dizer? Alguma coisa que você quer saber? Liga pra gente 32090021, os contatos pela internet estão aí. Entra na nossa página do Facebook, facebook.com.br, Brasil das Gerais. Vamos ser amigos, fazer amizade? Entra lá, curte a nossa página, comenta, o que você quiser. Tem o meu blog, tem o e-mail do programa, tem o Twitter do programa, dá uma olhadinha aí. Vou entrar com o telespectador, a Sica, ao meio, falou assim, nossa, Roberto, tô assistindo o programa, eu morro de medo de palhaços. Será isso, pessoa que é medo de palhaços? Medo de palhaços é interessante, né? Você já ouviu contar alguém com medo de palhaços? É, a maioria das pessoas que tem, aliás, a maioria que tem é criança, né? As crianças é que tem muito medo de palhaços. Mas, às vezes, você pede na criança e leva pra vida adulta, pode acontecer? Exato, com certeza. Ela criou uma associação, um condicionamento. E como é que seria tratado isso? Geralmente, até como a Natália tava falando e você perguntou, né? As ansiedades, as fobias, elas são tratadas dentro de um prisma mais cognitivo e comportamental. É realmente você fazer uma dessensibilização disso aí. Ela condicionou esse medo. E é você trabalhar através dos pensamentos que ela tem pra criar essa separação, esse descondicionamento. Da mesma forma que um animalzinho a gente condiciona, né? Um cachorro a salivar quando ele vê um osso e logo depois você bate uma campainha e ele associa o osso à campainha, por exemplo. Isso é só um exemplo, né? Mas isso quando o cachorro é pequenininho. Mas quando a gente já tá com isso na idade adulta, dá pra condicionar? É esse evento que o Manuel falou. Há um evento desencadeador. A pessoa sente, não no caso do palhaço aí, né? Mas no caso da ansiedade. Sente a taquicardia, sente a palpitação. Naturalmente, ela associa isso. E depois ela começa a ampliar. Ela começa a fazer uma ampliação desses eventos em outras áreas da vida dela. Ah, entendi. E ela começa a generalizar. E o pensamento geralmente é negativo. Ah, tá. Como é que você faz? Se eu não entrar no cinema e eu não conseguir abrir a porta, eu não souber onde tá a porta, eu vou sentir mal. E aí você já descarrega a adrenalina no seu corpo. Pois é, mas aí o que que é? Mudar esse pensamento? Porque assim, aí você tem... As pessoas que estão nessa situação, né? Você só pensa coisa ruim. Não vai acontecer um acidente ali. Nossa, eu vou morrer. Nossa, o carro vai... Nossa, isso, um avião vai cair em cima da casa. Aquelas coisas todas. Você muda quando vem esses pensamentos ruins? Você muda? Opa, peraí. É, eu acho assim que passa muito pela autoconfiança que você vai reconquistando, assim. Quando você tá passando por um momento de muita ansiedade, muita angústia, acho que você perde um pouco isso. Você se sente ameaçado por tudo, com medo de tudo. E eu acho que o pensamento, se você não tomar conta, ele te domina. Ele te leva. Então, é realmente um aprendizado pra você cortar isso, né? E você... Vai cortando, porque também, gente, é um passo, né? Cada vez um, né? É, e você tentar ver a lógica da coisa. Porque você vê a realidade. Porque o pensamento, ele te leva. Você fantasia. Então, é você tentar voltar pro chão. E isso, realmente, você vai conquistando com a terapia, é aos poucos. Com certeza. Você sabe que tem uma psicóloga que me falou, eu achei super interessante isso e isso não saiu da minha cabeça. Ela dizendo assim, ô, Roberta, se pensamento fosse tão importante assim, não precisaria de ter guerra armada com armas, não. Você junta um povo todo, vamos começar a pensar que nós vamos destruir aquele outro povo, pronto. Ou seja, não é esse peso todo que a gente fica pensando, ah, vai acontecer isso. Quer dizer, não tem essa força toda, né, Manuel? Sim. Eu acho que é uma questão também que a gente tem que chamar muito a atenção, para a gente não inverter essa relação de causa e efeito, né, de achar que o pensamento causa as mudanças no mundo, né, embora ele tenha uma importância, né, porque senão fica parecendo que é um simples ato de vontade, né, eu não quero mais sentir isso, né, eu quero ficar diferente. E se fosse assim, não precisaria, por exemplo, de um processo terapêutico, né? Não, se fosse assim, que delícia, porque às vezes você sabe qual é o problema que você tem, olha, eu estou assim por causa disso, disso, mas você não, por que você sabe? Você não consegue liberar as vezes. Eu vejo muito isso, por exemplo, com os trabalhadores, né, e geralmente algumas empresas adotam alguns programas bem baseados em técnicas de autoajuda, de motivação, e coloca isso para os trabalhadores como se a gente mudasse a forma de pensar, o mundo mudaria, né, e aí as pessoas não teriam problemas. Quando os trabalhadores chegam, o máximo que essas estratégias conseguem é aumentar a culpa do trabalhador, assim, né, de falar, então, se eu tenho, né, se é uma questão de vontade, de motivação, né, de pensamento positivo. É que você pode, você pode. É pleno de poder, né, algumas perspectivas colocam isso. E aí a pessoa pega e fala, mas peraí, eu não estou conseguindo enfrentar os meus problemas, então é um problema meu. É você... São duas situações diferentes, né? Sim. É porque na questão do trabalho aí, há toda uma questão da filosofia, da política, da empresa que procura incutir um tipo de pensamento que nem sempre os trabalhadores estão compartilhando, né? Dá um exemplo prático disso, quer dizer, uma empresa que faz isso, só para, assim, as pessoas conseguirem entender melhor ainda. Qualquer pessoa que passou por treinamentos em empresas mais recentemente sabe muito bem disso, é como que as técnicas, elas sempre são, sempre são motivacionais e quase que nunca ou muito raramente focam nos problemas reais. Então, primeira coisa, né, os trabalhadores estão enfrentando um problema lá de conflitos uns com os outros, né, é um exemplo concreto. E aí, o que que algumas empresas fazem, né? Retiro esses trabalhadores do local de trabalho, que é onde está surgindo o conflito, vão para um espaço bacana, aí chegam lá e eles vão dar técnicas de como se relacionar bem com as pessoas, como se fosse uma decisão, assim, eu quero me relacionar bem com as pessoas ou eu não quero. E aí, convence esse trabalhador de que eles têm que se relacionar bem. Como é que deveria ser. Como é que deveria ser. E aí, o que que acontece, né? Os trabalhadores saem de lá num gasto total, depois voltam para as mesmas contradições que eles vão encontrar lá no dia a dia, submetidos à pressão, estratégias que colocam um trabalhador contra o outro. E aí, eu tenho... Isso é muito comum, né? Muito comum. O controle entre pares, que a gente fala, né? Então, assim, o meu trabalho, para ser bem executado, depende do trabalho do outro. E o do meu colega também depende do meu. Então, fala-se, por exemplo, de trabalho em equipe, mas os meus colegas acabam sendo competidores, porque eu tenho que cobrar do DICAR e sou cobrado pelo DICAR, né? E isso, muitas das vezes, não é levado em consideração. Aí, pessoal, você tem que mudar a sua lógica. E como é que a terapia breve entra aí? Que é um trabalho que vocês fizeram com vários grupos de trabalhadores, empresas e tudo mais lá em Betim, né? Sim. Pois é. E aí, é que vem a minha crítica. Claro que eu estou falando da minha experiência, né? Sim. Não posso generalizar, né? Não posso dizer que isso é um problema da psicoterapia breve em si, né? Ou de qualquer psicoterapia. Mas, no caso de atendimento aos trabalhadores, isso esbarra num limite muito sério. Qual? Que é você tentar resolver o problema a nível individual, né? Pelos indivíduos. É quando o problema está... Na organização. Na organização. E a organização não assume isso, né? Por várias razões, né? Às vezes é por desconhecimento mesmo, pode ser por má fé, mas geralmente por questões econômicas. É, justamente. Ela também tem que prestar contas. Ela tem que acender. Pois é, mas fica aquele discurso, né? Ah, não, nós queremos uma convivência aqui, todo mundo feliz e tudo. Quer dizer, não é bem assim, é um discurso, né? O problema é muito mais sério. É. Pois é, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? O Manuel está coberto de razão na questão do coletivo, né, Manuel? Inclusive, na pesquisa que a gente fez com as professoras lá em Betim, nós vimos assim, tanto que o coletivo, ele é capaz de fortalecer e adoecer. Ah, é. Agora, por outro lado... Como? Não, eu entendo isso exatamente, né? Mas eu queria que você exemplificasse para as pessoas essa questão do quando é que o coletivo, ele pode vencer, pode ser forte ou quando ele pode adoecer? Bom, vamos começar pelo adoecer, né, Manuel? Quando uma professora, ela está fragilizada emocionalmente, elas mesmas se autointitulam como laudadas. Então, ela fica na biblioteca fazendo um trabalho mais ali de... Não desvalorizando o trabalho da bibliotecária, mas ela queria estar em sala de aula. É, ela sai da sala de aula porque ela não está bem e coloca na biblioteca. Então, ela vai encapar livro, ela vai reestruturar, né, as páginas, os livros. E ela, quando ela vai entrando em atestado de saúde, antes de chegar a estar em laudo na biblioteca, o que ela se queixa? De colegas que falam assim, de novo, mas ela está doente de novo, eu vou ter que cobrir ela, a ausência dela de novo. Então, assim, quem passa a adoecer também é aquela que também está cobrindo a ausência da outra. Então, vai virando o quê? Um círculo vicioso nisso aí. Nesse momento, o coletivo adoece, né? Agora, o coletivo fortalecido, onde existe a possibilidade de diálogo, de conversa, e não somente entre as portas e os corredores das escolas, é um coletivo que também pode ajudar as saídas, né, Manoel? E aí, a saída tem que ser pela via do coletivo mesmo, né? Porque o problema é social, né? A questão vai estourar lá no indivíduo? Sim. É claro que tem toda uma história de vida desse indivíduo, desse sujeito, que explica por que que uns adoecem e outros não. Por que que uns adoecem e outros não? Porque depende de uma série de fatores aí que vem desde a infância. A história de vida da pessoa, né? A história de vida. Pois é, mas aí como é que entra a terapia breve? Nós, gente, temos tanta participação aqui. Como é que entra a terapia breve? Porque aí vocês fazem com o coletivo, com essa comunidade, não é? Ou é individual? Como é que entra? Não, a terapia breve, ela é individual. Ela é individual. Em alguns casos, você pode pegar o sistema familiar, né, Tereza? Eu mesmo trabalho com o sistema familiar. Mas é o quê? Por exemplo, no caso da professora, que está lá estressada, que não está dando conta, aí colocaram ela lá na biblioteca, né? Qual que é a intervenção de vocês nesse caso? Pois é, se essa pessoa chega para a gente, para a terapia, a gente vai tratar da questão dela, da dificuldade dela em lidar com essa situação. Mas por isso, exatamente, mas por isso que eu falei, isso esbarra no limite, porque você está tratando aquela pessoa ali, mas e os outros que estão adoecendo? Pois é, mas... Você não interfere... Não, tudo bem. Não se vê na raiz. Mas quer dizer, ela adoeceu por causa daquele meio onde ela está, ok? Mas se ela consegue melhorar, quer dizer, também não consegue, quer dizer, se todo mundo está fazendo, todo mundo se melhora, as pessoas não dão conta mais? É o efeito carambola, né, Tereza? O que é o efeito carambola, Jesus? A Vera Lendruger fala. É uma sinuca, né? O taco, ele atinge somente uma bola. As outras bolas que serão atingidas, não necessariamente foram atingidas pelo taco, mas é o efeito daquela bola que foi atingida, né? Então, isso é como se um movimento disparasse outros movimentos. Então, a nossa fé é que trabalhando com esse sujeito, esse efeito carambola possa acontecer, ou seja, fortalecendo esse indivíduo, ele é capaz de estabelecer relações mais adequadas com as outras bolas, né? E isso que eu estou pensando, porque senão não adianta fazer terapia breve, né? Se tem esses problemas nesse coletivo, nessa comunidade escolar, nós pegamos aqui como exemplo isso, quer dizer, tem outras coisas, na empresa, as pessoas, na família, né? E tudo mais. Se faz e não resolve, se é o meio que tem que mudar completamente, para que serve, então, a terapia? Na verdade, quando a gente fala de limite, não quer dizer que não tenha possibilidades, né? Sempre que a gente fala de limite, a gente também pensa nas possibilidades. Tem possibilidade, sim. Agora, não quer dizer que vai resolver o problema, né? Entendi. Não vai resolver de todo o problema, né? Porque você tem uma máquina aí que vai continuar gerando, e aí os dados epidemiológicos demonstram isso, que em determinadas categorias nós temos um maior número de adoecimentos, de pessoas com problemas com o álcool, por exemplo. Não dá para a gente desconsiderar essa dimensão social. Entendi. Não, eu estou entendendo, estou achando super interessante. Mas, por exemplo, você, Natália, você fez durante quanto tempo a terapia breve? Olha, eu fiz duas vezes. A primeira vez... Foi em 2010, depois foi em 2011, né? A primeira vez foi em 2009. E depois em 2010. E depois eu voltei em 2010. Pois é, mas assim, como é que você... você hoje está super bem. Estou. Graças a Deus. Mas, assim, por exemplo, a convivência com as outras pessoas, com o meio, por exemplo, a questão do trabalho. Você falou que na época o trabalho você era assediada profissionalmente, não é isso? É, eu me sentia. Você se sentia, mas às vezes até você se sentia. Porque às vezes a gente se sente e a coisa não é tão real assim, não é? Você falou que o seu relacionamento não era legal. E agora? Como é que você está? Não, agora eu estou ótima, assim. Eu consegui superar todas as minhas dificuldades que eu tinha de poder sair de casa, de poder fazer as coisas sozinha. Eu não sei se na época eu criei uma associação, eu não consegui ir num caixa eletrônico de jeito nenhum. Eu ia para a frente de um caixa eletrônico, me dava um mal-estar, uma coisa, tinha que resolver rápido. Então, assim, hoje eu consigo ir num banco tranquilamente, consigo ir num cinema, consigo... Quer dizer, você se socializa, super legal, né? É, eu considero que eu superei totalmente, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa ansiosa. Mudou de namorado, né? Mudei de namorado. Mudou de emprego também. Mudou de emprego, claro, mudou tudo. Mas sabe por que eu estou perguntando isso para ela? Desculpa, porque também às vezes eu tenho medo de eu não estar entendendo a coisa. Mas, por exemplo, quando você fala de professores, de funcionários de uma empresa, que o meio é que está doente, né? Na família também, né? É, justo, na família às vezes está doente e tudo. Ou seja, você trabalhando a pessoa, às vezes tem condição da pessoa sair daquilo e... Mas é aquilo, olha a quantidade de condições que ela mudou para melhorar. Agora, vamos imaginar, por exemplo... Ao contrário, né? Aí eu vou jogar um pouquinho de... Um pimentinho, né? Ou ela melhorando, ela pode mudar essas condições. É, claro, né? Agora, pois é, mas eu vou pegar no caso do trabalho, que é a minha especialidade, né? No caso do assédio moral, por exemplo, né? Por mais que uma pessoa esteja fortalecida, é difícil você lidar com uma situação de ser constantemente assediado no trabalho. Não, e é difícil de comprovar que você está sendo assediada. Aí a pessoa tem que mudar de trabalho. A pessoa duvida, a pessoa fala, gente, será que isso é uma coisa da minha cabeça? Ela sai dessa condição. Agora, coloca uma pessoa continuamente nessa situação. Pois é, mas aí, Manoel, eu estou pensando o seguinte, à medida que vocês vão conversando, terapeutas ativos como vocês são, e esse papel ativo, quer dizer, a pessoa vai tomando consciência também, até para partir para outra. Exatamente. Às vezes ela sai, né? Às vezes a decisão é sair daquela, né? Daquele trabalho. Isso que você falou do terapeuta ativo, né? Então, provavelmente, você vai trabalhar com evidências para ela, né? Assim, que não é uma fantasia, é algo real, o que ela poderia fazer ou não, né? Então, essa é uma diferença. Não que a gente vá trazer a solução ao que a vida da pessoa não vai ser. Não, mas é porque vocês, como terapeuta ativo, é assim, porque eu acho que ajuda a abrir cabeça. Você pensa, opa, peraí, pode ser isso sim. Não que vá te convencer, mas te fazer pensar, né? Exato. Porque é o trabalho de vocês. Deixa eu entrar com o telespectador. A Sheila Ferreira, do São Benedito, lá de Santa Luzia. Ei, Sheila! Ela falou assim, olha, meu medo é de ser feliz. Me isolo muito, porque já fui muito maltratada quando eu era criança, tenho depressão profunda, faço tratamento com psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Gostaria de saber a opinião dos convidados. Meu passado não foi legal e queria muito me libertar disso, mas não consigo. O que vocês falam para ela, hein? Quer dizer, você já está, né? Psicólogo, psiquiatra e psicanalista, né? Ela já está tendo uma... Uma equipe grande. É, um trabalho. Ela deve estar, porque é fundamental ela querer sair disso. Claro que ela deve estar querendo. É um dos pontos que a gente foca muito, Roberta, é o que está funcionando nela. Ela está falando o que está funcionando. Ela fala assim, pois é, vou exemplificá-la disso. Eu tenho depressão, meu passado não foi bom, tarararará. Mas ela está aí, né? Ela continua buscando ser feliz. Ela está com o psicanalista, ela está com o psiquiatra e ela merece. Ela não está desistindo. Então, dentro de uma terapia que tenha um enfoque estratégico, sistêmico, a gente busca quais são os pontos de saúde que a pessoa tem. Então, o que a Sheila faz que é positivo, que não é um sinônimo de depressão, é que até ela é feliz e não reconhece que é feliz. E por que ela não se autoriza? E por que ela não se autoriza? As exceções ao problema, às vezes as pessoas não percebem as exceções e focalizam no negativo, no negativo, no negativo. Que exceções seriam essas? Pois é, quando que ela merece, que ela se autoriza a ser feliz e ela não está percebendo. Ah, com certeza. Deve ter alguma coisa aí e a gente valoriza só o negativo, né? Então, uma das técnicas da terapia breve é focar nos recursos de saúde da pessoa. Nós fizemos até aqui um programa sobre psicologia positiva. Era isso, você focar, porque todo mundo, Sheila, todo mundo tem coisa boa. Não tem, gente? Momentos positivos e tudo mais. A gente tem que prestar atenção. Aí até tinha uma psicóloga aí, ela mostrou o copo d'água, aí o copo estava com a metade da água. Aí ela falou o seguinte, olha, tem gente que fala assim, nossa, só tem metade do copo d'água. Aí a outra pessoa falou assim, nossa, eu ainda tenho metade do copo d'água. Quer dizer, ser positiva. Pensa nisso, Sheila. Depois o Oberdan liga lá da cidade, Congonhas. Eu disse, Roberto, eu tenho medo de viajar de avião. Qual é o medo que você tem, Roberto? Meu filho, eu tenho tanto medo, mas eu estou superando um a um. Essa questão de medo de avião também é uma coisa que a psicoterapia breve trabalha muito e com sucesso, né? Como é que é esse trabalho? Resumindo, que eu tenho que chamar intervalo. Vou falar então bem, de forma bem breve, já que é o nosso tema, né? É também focar o que é realmente que a pessoa tem medo, se é um medo de passar mal dentro do avião, se ela teve uma experiência traumática. E de acordo com esse diagnóstico inicial, o terapeuta então vai definir também uma dessensibilização. O que é uma dessensibilização? Você ir aproximando aos poucos daquilo que te causa medo. E rompendo esse condicionamento. Eu vejo o avião, eu tenho taquicardia, eu já passo mal. É você ir fazendo com uma série de técnicas essa dissociação, gradativamente. É, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Eu também tinha medo. Hoje, em viagem de avião, eu tinha certeza que ia morrer, que o avião ia cair. Eu pensava, azar, depois eu não vou lembrar que eu morri. Vou morrer. Aí, se passar mal ali de dentro também, não tem jeito de sair, né? Às vezes, até o conhecimento técnico, né? Outro dia, a gente fez na clínica uma palestra com um piloto, em que ele foi tirar todas as dúvidas, exatamente, das pessoas, sobre o raio, vai cair, não vai, o que eu faço ou não. Então, muitas vezes você... E que ele falou da trepidação, hein? Que eu morro de medo da trepidação. Não, falou que são ondas de ar, né? Diferentes que quando elas... E não cai, não, né? Não cai, não. Pode ficar tranquilo, voar tranquilo. Segundo ele, sem problema. Hoje, a gente tem que fazer intervalo. A Rosane, só essa. Rosane Andrade, eu tenho pavor de anão. Não sei explicar, saio correndo, tremo, não consigo nem olhar. Será por quê? Provavelmente alguma experiência traumática também, né? Se ela treme, sai correndo. O que ela projetou, né? Nessa figura. Que associação que ela fez. Que associação que foi essa, né? Nossa, gente, é isso mesmo. Olha, nós vamos fazer intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Os nossos contatos estão todos aí à sua disposição, tá? Até já. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti